Olá, amigos da TV Cidade, estamos aqui hoje com mais um Cidadania e Qualidade de Vida. Por que Cidadania e Qualidade de Vida? Se se busca cidadania, se busca qualidade de vida. E para ter qualidade de vida, precisamos que os impostos sejam bem aplicados, precisamos que o cidadão e os órgãos competentes fiscalizem o uso dos recursos. Isso faz parte de uma gestão compartilhada e é isso que nós buscamos nesse programa. Trazer pessoas que possam nos dar caminhos, nos explicar como buscar recursos, como fiscalizar, como compartilhar boas aplicações. E hoje estamos aqui com o Darcy Leves. Obrigado, Darcy, por mais uma vez aceitar o nosso convite e falar com nossos telespectadores. Muito obrigado, Glacier. Olá a todos que estão assistindo. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez e hoje para falar então sobre uma das coisas que eu tenho me dedicado desde 2009, que é a captação de recursos. Muito obrigado pela oportunidade. São 11 anos nessa luta, então. Isso aí. 11 anos. Como é que um farroupilhense foi cair em Canoas para buscar recursos para a cidade de Canoas? Como é que te acharam aqui em Farroupilha? Pois é, então de 2009 a 2012 eu trabalhei na prefeitura de Farroupilha nessa área. Eu não tinha então no começo nenhum conhecimento sobre o assunto, eu era professor, professor de física e de computação, até 2008. E lá em 2008 eu fui candidato a vereador. E eu tinha pesquisado assim na prefeitura e eu identifiquei que não tinha assim pessoas que buscavam, que buscassem recursos do governo federal. Então tinha uma que outra emenda que tinha vindo assim, mas pouquíssimo recurso federal, praticamente nada, vindo do governo federal. E eu tinha pesquisado, eu tinha descoberto que cada deputado tinha uma cota de, na época era 12 milhões de recursos, cada deputado, né? Deputado federal. Deputado federal. E se o deputado é federal, do Rio Grande do Sul, então todos os municípios, os 497 municípios podem solicitar recursos, né? Para esse deputado não importa se ele é da região A, da região B, ou o deputado que vai decidir para quem ele vai mandar. Independente de partido. Independente de partido. Ele é um deputado do Rio Grande do Sul, né? E os senadores também têm a mesma cota de emendas. 12 milhões também. Era 12 milhões naquele período, né? Hoje são quase 16 milhões. Os dois iguais? Os dois são iguais. Federal e... Por ano, né? Por ano. Por ano. Praticamente 16 milhões é a cota que cada parlamentar, deputado, federal e senador tem disponível para assinar o cheque, digamos assim, e definir para onde que ele manda, né? Em valores de no mínimo 100 mil reais. Então, a prefeitura dos 497 municípios que estiver mais preparada para fazer projetos e saber buscar dinheiro é que vai receber mais recursos. Exatamente. Porque são, vamos supor ali, senadores, são dois. Deputados federais, eu não sei qual é o limite, né? Hoje tem 31 deputados federais e 3 senadores. Do Rio Grande do Sul. São 30. Então, são 32 pessoas para 497 municípios. Tem que se puxar, tem que saber fazer projeto, tem que saber o caminho da roça, como se diz, né? Isso aí. Em 2009 a 2012, que tu trabalhou na prefeitura, tu buscou quanto de recursos, tu te lembras? Em total? Olha, nesse período, então, fechou um total de 29 milhões. 29. E o orçamento da época era em torno de 160 milhões. Isso. Então, praticamente, era 20% do orçamento que tu fez um plus a mais especial? Isso, porque, na verdade, as prefeituras, o orçamento das prefeituras é muito engessado, né? Ele tem lá as despesas de saúde, as despesas de funcionários, as despesas de educação, as despesas básicas. Que são obrigatórias, né? Que são obrigatórias. E se não vier um recurso externo para fazer uma obra, para realizar uma coisa, qualquer coisa que seja, né? Seja em qualquer área, se não vier um recurso externo, fica bem difícil de a prefeitura fazer os próprios investimentos. Porque, geralmente, quando mudam os governos, eles vão adequando, vão, às vezes, inchando também com funcionários, demais, do que precisam, enfim. E, de certa forma, o recurso, então, municipal, ele fica sempre engessado, né? E 29 milhões de recursos extra, você vai fazer, como aconteceu, obras, 29 milhões de obras, de coisas, assim como nós temos o detalhamento aqui, né? Praticamente, nenhum governo aplica 20% em infraestrutura ou em obras de um orçamento. Dificilmente acontece isso. É muito difícil. Tem que ter uma equipe muito profissionalizada. Lógico que nós pegamos em três anos o valor total comparando com o orçamento da época. Mas, como a gente comentou antes de começar a entrevista, em 2009 não existia um setor na prefeitura. Praticamente, foi ali 2010, 2011 e 2012 que teve o grande dos repasses, né? Porque daí tu descobriu os caminhos, né? Isso, isso aí. Então, 2009, eu não viajava para Brasília, né? Nesse período não teve nenhuma viagem para Brasília. Nesses quatro anos eu fui duas vezes para Brasília. Ah, duas vezes. Uma vez eu fui com o prefeito em gabinetes e outra vez foi só para uma reunião de um ministério. Então, tudo isso, os relacionamentos eram construídos via telefone naquela época. Olha só. É um valor considerável, né, Darcy? É bastante. Então, para os próximos administradores, então, o que eles não podem deixar de levar em conta é que a máquina tem que estar ajustada e que tem que disputar recursos que não são poucos, né? Isso aí. Então, como é que era esse trabalho que eu fazia para o telefone, né? A cada 15, 20 dias eu ligava para o gabinete de cada deputado e aí descobria quem era a pessoa que tratava das emendas parlamentares, né? E falava com essa pessoa. E aí dizia, olha, Farropilha tem, hoje tem 70 mil habitantes, aqui tem, falava de Farropilha, falava do turismo, falava de Salto Ventoso, que era do filme do Quatrilha, etc. As coisas que são mais famosas. Vendia a cidade para eles, né? E eles não tinham nenhuma obrigação de dar qualquer valor para Farropilha. Claro. Mas, assim, falando sempre, passava os 20 dias e de novo o cara ligava, né? Eu ligava de novo falando de Farropilha. Quando vinha o telefone do 054, o cara já dizia lá, vem o chato do Darcy. É, mais ou menos assim. Então, eu fui meio, assim, na minha fala eu não era chato. Claro. Mas eu insistia, né? Chato pela insistência. Isso, isso. Mas, assim, com argumentos reais, né? Do que realmente precisava. Então, nas reuniões que tinha do governo, eu sabia quais eram as prioridades. Certo. Que o governo gostaria de priorizar, né? Então, eu também pedia para aquelas áreas. E, assim, se o deputado tivesse uma verba em outra área, eu também ia dizer, pode ser. Claro. Vamos ajustar isso aí, né? Claro, claro. Com certeza. Mas é assim que funciona. E tem uma ideia equivocada, de uma forma geral, que as prefeituras acham, as administrações acham que se o partido do Glacir não faz parte do governo municipal, ele não vai dar emenda. O deputado dele não vai dar emenda. Ele se engana. Esse que vai mandar. Porque ele quer conquistar o território. Exatamente. Exatamente. Então, eu fui taxado muitas vezes no começo de ingênuo politicamente. Sonhador. Isso. Sonhador ingênuo politicamente. Mas depois as coisas foram se confirmando, se concretizando, né? Partidos de oposição destinando emendas. Daí vinha aqui, fazia o seu marketing, né? Mas a obra saía, aquilo era executado, né? Vamos fazer um gancho lá para aquele vendedor otimista e pessimista que foi para a Índia e passou um telex na época, né? Aqui não dá para vender sapato, todo mundo anda descalço. Aí foi um outro e disse assim, bah, o mercado aqui é promissor. Ninguém usa calçados, vão vender para todo mundo, né? Então, é mais ou menos o que tu fazia. Plantava semente e vinha porque o deputado que não tem, vamos dizer, uma base eleitoral aqui, se ele manda um recurso, na próxima ele vai ter, né? Isso. Então, muitos vereadores, inclusive, e até hoje é assim, eles, muitos não sabem que podem pedir uma emenda para os deputados do seu partido, né? Então, aqui naquela época, de 2009 a 2012, muitos não sabiam disso. Daí, quando eu via que, de certa forma, iria encaixar, estava tendo uma abertura num determinado partido, alguém lá do deputado também queria, já dizia que tinha que falar com o partido local. Então, eu já ligava para o partido local, não importa o partido, e colocava eles em contato, né? Botava uma pilha no cara daqui. Isso, e pediu uma ajuda para ele, né? Claro, reforçado. Para confirmar a emenda. Muito bem. E como é que um farroupilhense foi chegar em Canoas? Pelo teu trabalho que descobriram aqui, mas qual foi o elo? Pois é, uma dessas coisas que foram, assim, uma surpresa, foi vir emenda, por exemplo, do PTB. Que não tinha vereador. Que não tinha vereador. Não participava do governo? Isso aí, não participava do governo. E uma das emendas que veio para a farroupilha, de 300 mil reais, do Busato, que na época o Busato era, o Luiz Carlos Busato, era deputado federal. Hoje ele é o prefeito de Canoas. Mas ele deu, então, uma emenda de 300 mil reais, que hoje tem o asfalto, aonde você vai para Caravajo, tem o condomínio residencial farroupilha, ali atrás do Senai, aquele asfalto que vai até o acesso ao cartódromo. Primeiro Minha Casa Minha Vida. Isso, na verdade não foi Minha Casa Minha Vida, mas foi semelhante, né? Não tinha na época ainda Minha Casa. Não tinha, não tinha. E aquela rua ali era estrada de chão. Sim. E então esses 300 mil do deputado Busato foram conseguidos para aquele destino. E hoje está lá o asfalto, até hoje, né? Isso foi 2010, 2011 eu tenho aquela relação. E asfalto com qualidade, né? Asfalto com qualidade. E então isso veio porque foi criado esse relacionamento, né? Com o assessor. No caso do deputado, como eu fazia por telefone, eu não conseguia falar com os deputados, né? Eu falava com os assessores. Então, eu fiquei muito, assim, criei um relacionamento muito bom com o Dirceu Franciscon, que era quem assessorava o deputado Busato nas emendas. Em Brasília. Em Brasília. Ele ficava no Rio Grande do Sul, em Nova Alvorada, que é a cidade dele. Mas ele era o responsável por definir com os municípios do Rio Grande do Sul aonde que iam as emendas, né? Claro, junto com o deputado, mas ele que contatava os municípios. E em 2017, então, 17, 18, o Busato assumiu Canoas, né? 2017. As eleições foram 2016, 2017, o Busato, então, ele deixou de ser deputado federal porque ele se candidatou a prefeito em Canoas e venceu. Hoje ele ainda é o prefeito. E nesse meio tempo, o Dirceu se tornou secretário de captação de recursos do Busato. Sabia tudo, dali, né? Isso. E em 2018, o Dirceu se candidatou a deputado estadual. E venceu, e se elegeu, né? E como ele se elegeu, abriu a vaga que ele tinha de ajudar o prefeito de Canoas a conseguir os recursos, ficou vaga, né? Surgiu essa vaga, ficou uma vaga aberta. E por algum motivo ele lembrou de mim daquela época de 2012. Aquele cara que te ligava seguido pra ele. Isso. Nós ficamos mantendo um contato também de 2013 e em diante com projetos de captação via leis de incentivo, que eu também fiz aqui. Tem alguns ali do Grêmio São Luís, Fazenda Esperança, projeto ali Florescer no bairro Alvorada. Todos esses são de captação de recursos via leis de incentivo. Então, sobre isso nós falávamos, né? Mesmo tu não estando no governo, tu trabalhou nesse projeto. Isso, porque isso não tem ligação com prefeitura, né? É uma coisa que a própria instituição pode fazer e fazer o trabalho de captar os recursos. Lógico que tu era remunerado por fazer os projetos. Sim, sim. A lei permite que tenha uma arma nação. Claro, uma parte, né? Isso. Que é um trabalho técnico e de saber os caminhos, né? Isso aí. Então, o Dirceu, como deputado estadual, te comprou o teu passe de Farrão Piris. Vai lá e busca aquele guri lá que ele conhece os caminhos. Isso, daí ele me ligou, então, me contatou e eu fui lá conhecer, então, porque eu queria ver o que que era, etc. E eu percebi que realmente eles queriam uma pessoa, não era pela política, não era pelo partido, não era por... Era porque eles queriam alguém que tinha um pouco de conhecimento, né? Pelo menos um pouco de conhecimento nessa área de buscar recursos, de ir pra Brasília. Olha só. E daí a diferença foi que ali, então, eu assumi. Isso foi em janeiro de 2019, né? Eu fiquei 16 meses e dois dias lá, então. E nesse período, então, eles me incumbiram, né? De ir pra Brasília. Eu tinha essa liberdade, né? E muitas vezes, essas idas não eram em vontade minha, né? Tinha que fazer também outras coisas dentro dos ministérios lá em Brasil. Já conhecia os meandros da política brasileira? Isso. Então, as principais diferenças de Farropilho e Canoas é que lá tinha uma equipe de umas 23 pessoas, né? Poxa, né? Isso, nessa secretaria que, então, eu pude contar com esse trabalho. Quando o Farropilho estava sozinho com uma estagiária, lá tinha 23 pessoas, né? E eu ia pra Brasília. Nesse período de 16 meses, eu fui 16 vezes pra Brasília. Viajou bastante? Viajei bastante. Então, uma parte do meu objetivo dessas viagens à Brasília era ir nos gabinetes de todos os deputados, né? Sem olhar partido, né? E vender Canoas. Então, a Canoas, ali nós tínhamos um problema muito grande dos três hospitais, que eles são referência pra 156 municípios em todo o estado, né? Então, isso dá... Olha o problema. Dá 44% da população do Rio Grande do Sul, né? Canoas é referência. Então, o problema maior do momento era a saúde. Saúde. Eu ia buscar recursos, a maioria, pra essa área, né? Pra saúde. Mas, na relação aqui, teve deputados que não deram pra saúde, deram pra obras, pra pavimentações, etc. E, perfeito, nós com certeza vamos receber. Recursos que venham. Isso aí. Independente de partido, sempre frisando isso. Sempre frisando isso. Então, até teve algumas situações lá também que, de certa forma, eles caçoaram de mim, dizendo assim, não, você não vai conseguir recursos com aquele cara, porque o partido dele não tá no governo, né? Mas eu ia sem olhar partido, eu falava de Canoas, etc., né? As demandas de Canoas, e aí teve surpresas aí, né? Muitas, né? Muitas surpresas. Indo 16 vezes a Brasília, tu gastou uns 60 mil reais, mais ou menos, né? E conseguiu quanto de verba no total? No total, então, pro município usar, né? 333 milhões. O orçamento de Farroupilha desse ano. É dinheiro, hein? É bastante. E isso em 16 meses. 16 meses e dois dias. Tu já tinha uma estrutura, lógico, de pessoas que conhecia, mas não, vamos dizer, com a tua capacidade de penetração, né? Em Brasília, de conhecimento, né? Isso. E, na verdade, você faz o meio campo lá nos deputados e dentro dos ministérios, mas daí você é assim, ó, surgiu 300 mil reais, por exemplo. Você tem que mandar um projeto, cadastrar o projeto, né? Então, bom, se for uma obra, você vai ter que colocar, às vezes, um projeto, definir as ruas, se é uma pavimentação, colocar as ruas. Precisa de engenheiro, precisa contratar o engenheiro, precisa ver questões do orçamento, da onde que vai sair do orçamento, esse recurso, né? A contrapartida que o município vai colocar, da onde que vai vir, qual é a rubrica do orçamento. Então, tudo isso, aqui em Farropilha, eu tinha que correr atrás também. Lá tu tinha alguns assessores, né? E lá tinha essas 23 pessoas que eram uma secretaria também de monitoramento. Então, tinha muita coisa lá desde 2013, 14, que ainda nós estávamos monitorando dentro da prefeitura, cobrando de outras secretarias para que as ruas fossem andando. Andamento para concluir projetos e fiscalizar, inclusive, né? Isso, mas a principal diferença é que daí eu podia, então, ó, vai vir essa emenda aqui, já está no sistema, temos que cadastrar um projeto. Então, o projeto vai ser para aquela rua, vai ser para aquele hospital. E aí, tinha as pessoas que faziam isso dentro do sistema, né? A Canoas é mais ou menos comparada a Caxias, o orçamento, um bilhão por ano? É maior. É maior, né? É a segunda economia do Estado. Só perde para Porto Alegre. Só, é dois bilhões, o orçamento desse ano foi dois bilhões e oitenta e três milhões. Dois bilhões, o dobro de Caxias quase. Isso, Caxias, não, não, não. O Caxias foi um bilhão e seiscentos, se não margaram por aí. Já está nisso aí tudo, né? É muito alto, né? Então, praticamente, tu conseguiu 30%. Tu está numa faixa de... A roupilha foi 20%, lá aumentou para 30% porque a equipe já estava mais afiada. Isso, isso aí. E foram só 16 meses. 16 meses. É uma verba considerável, né? Dar-se 330 mil, 333 milhões. Eu acho que é o orçamento de 2020 de farroupilha, porque aqui tu estava em... Talvez não alcance até o final do ano, porque a economia vai dar uma encolhida, né? Sim. Mas é um valor considerável, né? É um valor gigantesco, com certeza. Caxias, para ter uma ideia dessa parte aí, de pavimentações vão ser feitas, já estão sendo feitas quase, bem de uma forma avançada, mais ou menos 90 quilômetros de asfalto. Quase daqui a Porto Alegre. Isso, mas não só isso, né? Aí teve recursos para os hospitais, são três hospitais que existem lá, né? Para a unidade básica. Referência para cento e poucos municípios? Cento e cinquenta e seis. E agora, com a Covid, né? Agora é uma situação atípica. Na verdade, é para todo o Estado. Sim. Porque mudou isso para todas as Caxias também a referência, né? Então, agora, se precisar uma pessoa, digamos assim, de Pelotas, que não seria referência, Canoas não seria referência, mas se precisar internar uma pessoa de Pelotas e na referência de Pelotas não tiver vaga, ele tem que vir para cá. Ficou mais ou menos assim uma central única do todo Rio Grande, onde tiver vaga, né? Isso. Mais ou menos assim. E um dos hospitais de campanha da Covid foi o de Canoas, o Hospital Universitário de Canoas, da Ubra. Junto à Ubra. Isso aí. Olha só. E, inclusive, eu estou me lembrando agora, nesses 333 milhões não tem recursos de leis de incentivo e também não tem, por exemplo, uma coisa que foi conquistada agora, que está para sair a portaria, da transferência do Hospital Universitário, que era da Ubra, para o município. O município vai encampar mais o hospital. Ele já mantém o hospital, só que hoje ele é todo SUS e a Prefeitura, então, tem que investir muito, porque o hospital era da Ubra e a Ubra entrou em falência concordata e a União tomou esse hospital. E é um hospital de luxo, tem mármore, granito. Gostaram que não podiam, né? Isso aí. Era uma coisa assim, exagerada. Inclusive, os gestores lá tinham aquele museu do automóvel, que não tem nada a ver com a faculdade, com a universidade. Então, é um hospital de 10 andares. Bárbara, verdade. E aí, como a União tomou o hospital, ele ficou assim, abandonado por uns 2, 3, 4 anos. O busato foi lá e é meu. Na verdade, isso era um problema, né? Sim. Mas tinha que ser resolvido. E a solução, só a Prefeitura poderia dar, né? Claro. E aí, a Prefeitura assumiu. Mas, para ter uma ideia, só um andar para reformar e colocar uma clínica de saúde da família foram 5 milhões. É, badinha. E tudo recurso da Prefeitura. Um andar, né? Mas tu veja bem que para 330 milhões, 5 milhões é troco. Sim. Sim. Se tu pensar nisso aí, né? Se culpasse. E para 1 bilhão e quase 2 ali também é muito troco, né? Porque para cada bilhão tem mil milhões, né? Isso. Isso aí. Darcy, o busato, então, é um técnico. Ele é um político, mas com visão técnica. Isso. Ele é um arquiteto de profissão, né? E em algum momento ele entrou para a política, né? Passou a... A família já é política, né? De muito tempo, né? É. Na verdade, eles não são parentes do César, o busato, que faleceu, até se não me engano. Jovem, né? Eles são parentes muito distantes, assim, né? Porque o outro César era PMDB, eu acho, na época. É, eu acho que era ou do D, em um período. Eu não lembro de mim. Eu me lembro dele, o magrinho. Isso, isso aí. Mas eles não são parentes, né? Eles não são parentes. Um dia eu perguntei, eles disseram que eles não são parentes. Ou devem ser, mas assim... Mais afastados. Muito distantes. Isso. Mas é bacana quando um administrador que nem ele, assim, que tu vê, um deputado federal normalmente é um político de carreira, né? Porque ele já foi estadual, ele já, né? Ou não, né? Mas necessariamente já seguiu uma carreira política, né? O cara vira prefeito e torna a prefeitura uma coisa que anda com uma equipe, buscando recursos aonde o município não tem como alcançar, né? Que bacana. Isso. E uma coisa importante que você tocou é que o deputado e o senador, deputado federal e o senador, eles têm essa cota de quase 16 milhões, mas eles podem trabalhar dentro dos ministérios, dentro do FNDE, para conseguir outros recursos. Além da cota? Isso. Então, por exemplo, o Buzato foi um dos que mais conseguiu trazer creches para o Rio Grande do Sul. Olha só! Ele e o Dirceu. E, na verdade, isso não entra na cota das emendas, né? Que é um dinheiro extra de ministérios. Isso. É um dinheiro extra de saber quando libera o cadastramento, verificar os municípios que têm a terra e aí incentivar eles a cadastrar e providenciar tudo o que precisa, né? Porque nós temos aqui em Farropilha, por exemplo, duas creches que ficaram paradas, né? E lá em Canoas também nós tivemos creches com esse mesmo material, que é um material que não vingou, não tem resistência para o Rio Grande do Sul. Sim, descartável quase, né? Uma é lá no Belvedere, que alguns secretários da época tiraram fotinho lá e hoje estão lá as fotinhos no Face com tudo derrubado lá, né? Sim. E a outra é no Monte... não, no América, né? No América, do América eu não conheço. Mas do Belvedere eu sei porque é bem nos fundos onde tem o posto e as casas da brigada que a gente construiu pelo Mocovi, né? Isso. Então isso é uma coisa também para resolver em Brasília, porque quando você percebe que não dá certo para o local, você pode tentar trocar e encontrar meios para fazer de outro material. Resolveu o problema, né? Isso, resolveu o problema. Teve dois casos assim, canoas que foram resolvidas, né? As creches acabaram sendo feitas de alvenaria. E aí dá para usar, né? Não acontece esse problema. Não, aquilo ali foi uma vergonha, né? Aquilo foi no tempo do PT, com certeza, né? Essas creches aí feitas de um material que se molhou, desmancha, né? Isso. Então para lugares mais quentes aí pelo país, teve até lugares que foram implantados, disse que deu certo, mas aqui na nossa mudança tão brusca de temperatura não deu certo. A burocracia é muito grande, né, Darcy, para chegar nisso aí, né? Porque a lei é feita para não ter o rolo, para não ter a corrupção. Ela prejudica e muita coisa é necessária para isso, né? Para evitar, para travar um pouco a corrupção. Basta ver agora com o Covid aí, quando liberaram as licitações, né? Em função da pandemia, a discrepância de valores do respirador, né? Sim. É uma coisa trágica, né? Os politiqueiros, não políticos, né? Se aproveitar da situação da saúde da população para buscar proveito próprio, né? É lamentável, isso é uma coisa lamentável. A burocracia se vence com estudo e com trabalho. Isso aí. Então, assim, se você analisar tudo o que tem que fazer, você pode pensar assim, não, 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 não. Não é para mim, não dá. É. Mas, assim, essa é a regra. Eu não... você vai me perguntar, você concorda com essa cota de emenda parlamentar do deputado? Ele faz uma política, né? Olha, eu vou te dar 100 mil para a farroupilha. E aí ele vai lá bater foto e tal. Na verdade, é um dinheiro que é nosso, né? Claro. Então, se a gente analisar, nós não concordaríamos com a forma das emendas, mas é assim. A regra é essa. A regra é essa, a lei é assim, funciona dessa forma. E nada mais justo dele tirar a fotinha para dizer que foi ele que mandou o dinheiro. Isso. Que outros não tiraram. Até existia uma cobrança do próprio governo atual aí, que os deputados do MDB não mandavam dinheiro para cá. Mesmo tendo um governo de 12 anos, né? E isso foi uma cobrança que eu me lembro, assim, era toda hora, né? E aí começou a vir verba do PT, do PSB, que nem era governo, né? Sim. Então, aí, hoje, eu não sei como é que estão os valores, né? Até seria bom de fazer um comparativo em época de campanha, isso é bom, né? Para mostrar, olha, nos últimos três anos do governo tal, veio tanto e agora veio tanto, né? Comparando com o orçamento é X, que às vezes é muito menor do que o outro, né? Sim. Que nem o prefeito atual aí dizia que passou 100 milhões para o hospital. Mas esses 100 milhões representam quanto do orçamento, né? Às vezes é 1% ou 10% e os anteriores aplicavam 30% do orçamento, porque o orçamento era muito menor, né? Sim. Então, os números são raio-x, mas às vezes tem que saber interpretar também, né? Isso aí, isso aí. É, então, é assim que as coisas funcionam. Aqui sobre o hospital, se não me engano, são destinados 13 milhões por volta disso desde 2000 e... Ao ano. É, eu não tenho certeza absoluta, ao ano. Eu acho que é por volta de 13 milhões desde 2012, 2013. Não foi aumentado. E outra coisa, todo o dinheiro que vem de Brasília sempre vem para a prefeitura, quem destina é a prefeitura. Mas o recurso não é local, é de fora, né? Esses 13 milhões são local. Local. Recurso local. Aí, se o recurso vem de Brasília e ele for uma emenda parlamentar para média e alta complexidade, daí ele vem para o fundo municipal da saúde. Mas, como é média e alta complexidade e a rede de saúde do município, ela só tem atenção básica, ela não pode usar num posto de saúde, por exemplo, né? Daí ela tem obrigação de passar para o hospital. Sim, mas o dinheiro vem sempre da prefeitura. A prefeitura quer o caixa, né? Sim. Por isso que, às vezes, os prefeitos usam, de má fé, dizendo que passaram o recurso, mas o recurso não era local, né? Sim, isso também pode acontecer. Isso é politicagem, né? Sim. Bem, Anderson, eu acho que nós passamos para o público que está nos assistindo uma... praticamente uma aula de buscar dinheiro federal, né? O dinheiro existe. Sim. E quem não busca... Quem não é visto, não é lembrado. É antigo o ditado, né? Né? Então, se você nunca fala de farroupilha ou fala uma vez ou fala uma vez em quatro anos, duas vezes em quatro anos, é muito fácil de o deputado, o assessor esquecer, né? E destinar para outro município. Até porque são 497 pedidos, né? Sim. Então, imagina Minas, que tem quase mil municípios, né? Sim, sim. Isso é uma loucura, né? É uma loucura. Então, realmente, se não houver esse contato, assim, pelo menos uma vez a cada 30 dias, 40 dias, é muito fácil de aquela cidade cair no esquecimento. E aí o deputado não destina recurso, nem o senador. Não, eu, assim, realmente, de uns anos para cá, e aí tu declarou ali que é de 2009 a 2013, que a gente ouve falar mais, né? Que o deputado tal mandou uma verba, porque antes era um milagre, né? Sim. O milagre. O deputado tinha que se lembrar da cidade. Isso, então, praticamente não vinha, né? Vinha pouquíssimas, assim, uma, duas e menos, três e menos em quatro anos, alguma coisa assim. Eu não sei se tu conheceu uma sobrenome Tocin, que ela também fazia alguns projetos para a saúde, para a saúde. Sim, eu acho que ela trabalhava na saúde aqui na época que eu trabalhava nos projetos. Ela fazia, ela era boa nisso, ela sabia também os caminhos, né? Mas não nesses valores tão expressivos assim, eu acho que era mais coisas mais focadas, que é o que na época eles sabiam mexer, né? É, acho que é Cleusa, né? Cleusa, Cleusa. Sim, sim, eu lembro da Cleusa, conheço a Cleusa. Ela era bem competente naquilo que também fazia, né? Tem que dar o mérito para ela também, porque trouxe bastante coisa. Mas eu acho que só na saúde, né? Era mais específico, né? Pelo que eu me lembro, sim. Cleusa, tosinha, isso aí. Muito bem, Darcy, por incrível que pareça, passamos dos 30 minutos. Ok. Passa rápido, né? Vai rápido. Tuas considerações finais aqui para o nosso telespectador, e te agradecendo mais uma vez por nos dar essa aula de como buscar recursos federais. Que eles estão lá, tem que jogar isca, né? Isso, isso aí. Então eu quero agradecer mais uma vez, Glacir, pela oportunidade de vir aqui, de certa forma, prestar contas do trabalho que eu desenvolvi lá em Canoas, né? Nesses 16 meses, e que ele só foi, só surgiu esse convite por causa de um trabalho anterior que foi feito aqui, né? E que até então nunca tinha sido feito, e era a minha obrigação, né? Porque eu recebia para isso. Assim como recebia em Canoas para isso. Era essa a minha missão. E era para isso que eu ganhava o meu salário. E então eu quero só agradecer isso mesmo. Foram 16 meses, muitas coisas deram muito certo, né? Porque para chegar nesse valor, tem que dar muita coisa muito certo, né? E é um trabalho que, às vezes, assim, você tem o último dia para cadastrar, e surgiu, tem dois dias para você cadastrar. E aí tem gente que diz, não, não vai dar. Vai dar. E aí você movimenta um, movimenta dois, movimenta três, movimenta quatro, vai e coloca no sistema, deu. Então, muitas vezes isso acontece. E aí, às vezes, se é sexta de noite, se é domingo, não importa, né? Tem que cumprir os prazos, tem que fazer. E aí, dessa forma, nós, então, conseguimos deixar para o prefeito utilizar, né? Para a administração como um todo utilizar, 333 milhões. Eu quero só agradecer mais uma vez, então, pela oportunidade, e acho que era isso aí. Tudo bem. E deixando bem claro que, às vezes, a gente critica muito o funcionário público, né? Ou o CC, mas o CC não tem fundo de garantia e não recebe o resta. Então, nessas missões aí, o cara tinha que se puxar, ou era puxado para fora também. Porque se ele não atende aquilo que o prefeito determina, o prefeito vai buscar outras pessoas, né? Então, às vezes, a pessoa trabalha além do normal, mas para justificar, tem um salário razoável na época, né? Isso. Inclusive, isso me lembrou, se você me permite comentar mais uma situação. Me lembrou de uma situação aqui de farroupilha, que nós tínhamos cadastrado um projeto para urbanização completa da Vila Esperança. Eram 100 casas que seriam feitas do zero, 100 casas na Vila Esperança, né? Que é um dos problemas habitacionais que nós temos aqui. Verba de repasse ou de ministério? Verba de ministério. Poxa. Não era de emenda. Nós conseguimos, então, aprovar 4 milhões para farroupilha. Mas isso não foi feito. E não foi feito. Mas o pior ainda é que outros municípios não se habilitaram. Porque quando nós fomos aprovados, farroupilha foi aprovada, o ministério exigia em 15 dias os projetos de engenharia das 100 casas, de um posto de saúde, de uma estação de tratamento de esgoto, tudo isso. Foi Gincana. Foi Gincana. E aqui, então, o prefeito foi convencido, mobilizou as pessoas. Eu lembro bem direitinho, foi o César Verona, foi o Rafael Dalzóquio e o Leonardo Tonini. Três profissionais excelentes, merecem ser elogiados. Eles ficaram 15 dias em cima disso e foram para Brasília apresentar a parte da engenharia. E foi aprovado. E foi aprovado. E depois outros municípios não conseguiram atender isso em 15 dias e sobrou. E eles deram para nós mais 2 milhões. Então, ali são 6 milhões que nós tínhamos e que foi conquistado para fazer 100 casas e um posto de saúde e toda a calçada, a pavimentação, calçada. Tipo o Belvedere. Tipo o Belvedere. Só que as casas junto. Mas e por que não saiu esse projeto? E depois, então, em 2013, eu não... Ah, acabou o governo do MDB? Isso. E o outro governo, ele não deu andamento. E já tinha até a licitação. E eu, assim, eu não posso afirmar o motivo exato, mas eu lembro que uma empresa que tinha uma pessoa do governo anterior ou vinculada ao governo anterior ou que era simpatizante do governo anterior, eu não sei se foi esse o obstáculo, mas enfim, o fato é que não saiu e hoje nós temos ainda. E eu lembro que eu fui pessoalmente lá fotografar as casas atuais, mandar o projeto... Sim, a precariedade do local. Sim. Então, isso deu uma dor no coração. Quando eu soube que a última gestão agora não executou, né? São 6 milhões... Em 2013. Sim. Se nós atualizarmos esse valor hoje, é uma fortuna. É, isso realmente... Modificaria o ambiente deles lá. É, isso deu dor, assim, porque realmente 100 casas iguais iam ser feitas na Vila Esperança. E isso era... o investimento era zero dos moradores? Zero dos moradores. Era minha casa, minha vida grátis. Isso aí. Bah! Tudo recurso de fundo perdido, orçamento geral da União. Ah, isso tem que trazer a baila, né? Isso é um assunto grave, né? É, não era... Isso aí nunca foi falado aqui, Darcy, na mídia. É, pois é. Mas o fato é que realmente não foi executado e o recurso foi... então acabou voltando para Brasília. E, então, todo esse processo passou, né? A parte da aprovação, conseguir os recursos, que foi o mais difícil no início. Imagina! Faz um levantamento, prova que precisa, bate foto, todas as casas. Depois aprovou aí em 15 dias fazer todos os projetos de engenharia, orçamento, memorial descritivo, rua, calçada, casa... Isso é uma... Estação de tratamento de esgoto ia ser um modelo para o Brasil. Bah! E isso, infelizmente, foi perdido. Bah! Isso é uma denúncia grave, hein? E pena que isso não dá uma improbidade, não dá uma cadeia para um administrador que perde um recurso desse, né, cara? É lamentável, né? É, isso realmente foi uma coisa muito ruim. Muito ruim. Seis milhões desperdiçados. Isso, e as pessoas da Vila Esperança sabem disso, porque teve, todo o levantamento foi feito, as conversas foram andando e depois... Houve uma revolta no início do governo atual, que os moradores lá fecharam rua, teve um... Agora me vem à mente isso aí. Isso aí, é porque realmente era seis milhões para fazer casas sem cobrar dos moradores. Casas, ruas, calçadas, meio-fios, estação de tratamento, não... Até hoje eu acho que ainda não tem estação de tratamento, então está sendo... Não, não existe nada aí. Lá ia ter a primeira estação de tratamento de esgoto, porque era a exigência do Ministério para aprovar. É um loteamento novo agora, né? Isso. Então, não sabemos agora com a Covid quando que vai ter um novo programa também para cadastrar o município para isso, mas enfim, foi perdido. Sem casas? Sem casas. Ficou sem casas mesmo. E ficou sem casas. Ah, triste, né? Pois é, senhores. Mais uma lamentável politicagem, perder sem casas num bairro carente que nem aquele ali, e com toda uma infraestrutura, só chorando para não dizer outras coisas. Encerramos mais um Cidadania e Qualidade de Vida, agradecendo o Darcy Leves, que trouxe grandes informações para a gente e até uma aula para os políticos que estão se candidatando para a próxima governança de quatro anos.